Esse vídeo é para você que está aí com grande problema de murcha bacteriana e já está aí de cabeça quente sem saber qual a fugicida para ter esse controle da murcha bacteriana aí na sua plantação de tomate ou se for de fermentão, de brigelo, giló e outros tipos de cultura e você está procurando aí uma fugicida à base de cobre eu vou estar te ensinando a melhor fugicida para você estar aí combatendo essa doença que é a murcha bacteriana venha comigo Murcha bacteriana na plantação de fermentão, tomate, brigela, giló hoje eu vou estar aqui te ensinando como você deve fazer essa aplicação e também vou estar mostrando para vocês essa fugicida e falando também sobre as dosagens para você fazer na sua plantação para você que está aí tendo esse problema de murcha bacteriana eu vou estar aqui te ensinando passo a passo essa murcha bacteriana ela vem do solo e causa esses danos da murcha bacteriana eu vou estar aqui te ensinando como você deve utilizar essas duas fugicidas e como fazer essa aplicação se você estiver interessado de aprender e ver qual é essa fugicida fica comigo até no final do vídeo e eu vou pegar essa fugicida e mostrar aí passo a passo para você ver e entender e aproveitando nesse exato momento quero deixar um grande abraço para você e também para todos vocês que curtem o canal, gostam do canal, eu deixo um grande abraço e também para todos vocês que curtem o canal, gostam do canal, eu deixo um grande abraço e dando continuidade a esse vídeo essas duas fugicidas, essa daqui são a base de cobre e ela é indicada para você fazer via solo quanto você pode fazer na fértil irrigação ou no esguincho mas para ficar aí mais econômico para você, melhor você fazer no esguincho o que é esguincho? Com pulverizador você chegar e ir esguinchando a cada pé você vai fazendo desse trabalho aqui, olha só aqui como é que a gente está fazendo olha o vídeo passando aqui e aí fica mais concentrado no pé e também você vai gastar menos essa fugicida agora eu vou aqui aproximar a câmera para vocês verem qual é essa fugicida e também falando a quantidade que você deve estar utilizando aí por litro d'água bora comigo que eu vou aqui te mostrar agora agora é a hora de você prestar bastante atenção para você entender eu já estou aqui com as duas fugicidas está aqui o casumim e também está aqui o cobre olha só, ele aqui é um cobre vermelho muito bom de você estar aí utilizando via solo vou mostrar aqui logo de cara para vocês, observar aqui vem marcando em todas as fases de cultura, né? entendeu? Para vocês observarem e está aqui o casumim aí você vai me perguntar Juvão, você está intercalando junto o casumim? sim se você estiver aí já com problema de murcha bacteriana na sua plantação e você quiser utilizar o casumim junto pode sim melhor vai ficar o cobre para estar aí chegando na planta mais rápido, tá? fica a dica para vocês eu estou utilizando hoje os dois porque eu identifiquei a murcha bacteriana já na minha roça, né? que é o do pimentão e aí eu estou utilizando os dois mas se você quiser fazer aí só preventivo você pode estar aqui utilizando só esse daqui fornecendo sua planta lá o cobre, né? no solo ele é indicado para via solo e esse aqui tanto faz você fazer via solo como via foliar e depois eu vou estar trazendo para vocês outra fugicida a base de cobre sistêmico para você utilizar junto com o casumim para fazer aí pulverização via foliar no combate de mancha bacteriana pode dar o mole e outros tipos de bactéria na parte aérea da planta eu vou estar trazendo para vocês é outro cobre eu vou estar trazendo para vocês são muito bons além de ser cobre e ele é sistêmico, né? ele vai planetar para dentro da planta é muito interessante esse outro cobre que eu vou compartilhar para você aí que tem aí problema aí com doenças de mancha bacteriana todos os tipos de mancha eu vou estar compartilhando para vocês depois outro vídeo para você estar utilizando o casumim e esse outro cobre via foliar o vídeo de hoje só é mostrando para vocês aqui esse daqui que é via solo e aí você vai me perguntar Juvan, qual a dosagem, né? que é o que mais interessa a você a dosagem desse daqui você tem que utilizar 10 ml para 20 litros d'água tá? fica a dica para vocês na hora de você for utilizar você agitar bastante ele e fazer essa aplicação via solo e se você está aí com problema já da murcha bacteriana aí você pode estar aqui intercalando o casumim junto a dosagem desse casumim é recomendado você utilizar 60 ml para 20 litros d'água, né? são a dose bem alta mas se você já está aqui intercalando junto com esse você pode estar aí utilizando de 40 a 60 ml para 20 litros d'água e já esses são 10 ml para 20 litros, né? são interessantes e aí você faz desse sistema aí que eu mostrei para vocês, né? via esguincho vai economizar bastante no seu bolso, né? e vai render bastante essa daqui rende bastante fica a dica para vocês e no próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês a outra fugicida a base de cobre para você estar fazendo essa pulverização parte aérea, né? que são via foliar vai ser no próximo vídeo eu vou estar trazendo para vocês para você estar aí livre de chantomonha mancha bacteriana pode dar um mole e outros tipos de doença que causa fungos na plantação, a parte aérea vai ser no próximo vídeo vou trazer para vocês são top e vale a pena lembrar para vocês que eu compartilhei aqui para vocês caiu aqui, né? o cobre mas está fechado não vai derramar apenas eu só estou compartilhando não estou fazendo propaganda nenhuma para a empresa nenhuma só quero ajudar você aí que é produtor igualmente eu ok? deixo um grande abraço se você ficou na dúvida deixe embaixo sua pergunta para mim estar tirando a sua dúvida e aí não vai derramar mas está assim não vai derramar não vai derramar tem é amir